E aí galera, Tubarão na área, tá lembrando vocês hoje mais uma vez de Hungry Shark Evolution, o vídeo de hoje tá sensacional porque hoje eu vou tá comprando mais uma paradinha diferente aqui, mais umas skins de super-herói nova aqui rapaziada mas antes eu gostaria muito de pedir o like de vocês, compartilha esse vídeo com geral não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, beleza? Outra coisa importante, meu canal novo tá aqui embaixo na descrição, tô postando Pro Evolution Soccer nele Beleza, last day, deixa nos comentários quem curte futebol galera, quem curte futebol vai aí embaixo aí e corre lá galera assiste, se inscreve no canal, conta o capô e todo mundo aí, mas somente quem curte futebol né galera não adianta tu ir lá e se inscrever se você não vai assistir as partidas, beleza? Mas vamos lá galera, vamos pegar aqui o leozão aqui boladão e vamos ver aqui rapaziada, 150 cravado, cravado mano cadê, cadê a paradinha dele aqui rapaz, sumiu aqui ó, opa, tem essa promoçãozinha aqui, final de semana de repente eu vou ouvir, se eu pego essa parada aqui, mas eu quero isso aqui galera, eu quero isso aqui vamos confirmar essa parada aqui, ó galera, personalize né, aparência do tubarão maravilha e ó, tubarão maravilha? Que isso ó, personalize o visual do seu tubarão herói quantas vezes quiser equipe, aparência tubarão maravilha, para alterar, hum, tubarão maravilha, rapaziada, mulher maravilha, tubarão maravilha vamos botar um vermelho aqui então, vamos botar um vermelho aqui então um vermelho, é, é, vermelho aqui, vamos ver aqui então, aqui vermelho também né opa, aí aqui vermelho, é, ou aqui branco, aqui branco né galera, ó, e aqui branco também isso aí, mulher maravilha, acho que é mais ou menos assim galera, acho que é mais ou menos assim vambora pro jogo galera, vambora pro jogo, tá equipado, tá equipado, tem que equipar as paradas aqui ó vamos assim mesmo galera, vamos ver, ó, tá com os bagulho ali, beleza, show de bola, vambora só pra gente ver como é que ele ficou na parada aí, rapaziada, depois eu vou fazer vídeo fazendo as missões como vocês estão pedindo aí, tá, só que o tubarão não é muito experiente nessas paradas das missões não, vocês tem que ajudar o tubo hein, ajuda o tubo aí, valeu vambora aqui galera, vambora aqui ó, pega geral, uh, Léo maravilha, haha, moleque, é isso mesmo ó, Léo maravilha, vambora galera, vambora, vamos, vamos, vamos lá, vamos lá pegar todo mundo lá galera, vamos pegar todo mundo lá, com o Léo maravilha, boa garoto, pega aí ó, sobe, sobe e sair ó, iiii, boa garoto, sobe aí, boa, pega aí ó, aqui dá pra A gente ficar pegando o isouro todinho aqui, galera Mas vamos cair aqui na areia Logo pra pegar todo mundo aqui na areia O Léo Maravilha come, é carne de pescoço Caraca, a boca dele é gigante, né, galera A boca dele é gigante mesmo Beleza, show de bola, caraca, o barulho aqui tá alto, rapaz Tá acontecendo Pega aí, geral, pega aí, Léo Maravilha Pega aí, Léo Maravilha Vambora, mete o pé Não vou entrar ali, galera, ali a gente entra Pra poder fazer essas paradas lá Vambora, pega todo mundo aí, tuba Pega todo mundo aí, caraca, ele é muito bolado, mano Não sei se ficou legal, né, galera Mas tá aí, ó, Léo Maravilha Ah, eu não botei a coleira, galera Agora que eu reparei, não botei a coleira Mas não precisa de coleira com a boca dessa, né Precisa, fala a verdade, precisa de coleira com a boca dessa Que isso, malandro A boca é um... Tô ouvindo barulho aí Ó Ah, moleque Boa Ah, é, seu puto, toma Ah, é, caiu o avião Cadê o avião Cadê o avião Correndo da gente, né Correndo da gente, né Vambora Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, né Tá aqui, né, seu puto Aqui é tuba, parceiro Não vem de graça, não Que a gente te arregaça Vambora Vambora, galera Vambora Vão passando pra lá, Léo Isso aí Caraca, malandro Daí, ele é sinistro Não passa nada por ele, cara A boca dele é tão grande que não passa nada mesmo, ó Boa, moleque Aí sim, parceiro Aí sim Ihhh Febrão de ouro, malandro Febrão de ouro Boa Pega aí, geral Aí, ó Quebra essa gaiola Da popuzuda aqui Pega Quebra geral Pega, pega Pega, tuba Pega Pega, Léo Maravilha Ih, é, seu puto Não vai fazer graça Agora tu não faz mais graça aqui, né Ah, moleque Destruímos o bonito ali, garoto Ihhh Toma Toma aqui, ó Não vem de graça aqui, não Rapaz, olha quanto peixe tem aqui, malandro Olha isso É bomba É peixe Tem a porra toda aqui, hein Boa Isso aí, ó Vambora, time Vambora, time Nada a ver É que eu tô jogando direto Pé, galera Aí já viu, né Como a gente fica, né A gente fica como? Viciadão mesmo Beleza Show Show de bola Pega aí, ó Boa Ele também tem na boca ali A parada de De sugar, ó Tem a parada de sugar também, viu Aí, ó É pequenininho Mas tem, malandro É pequenininho Mas tem Beleza Show de bola Vambora É o nosso É o nosso Mascote ali Opa Peguei ele Bonito aí, hein Galera Peguei ele Bonito aí, ó Boa Aumentamos o tempo De sobrevivência ali, ó Tá bonito Pega o bombom, galera Pega o bombom Se eu tivesse com Destruidor de mundos Não vi o evento Com qual Acho que é Destruidor de mundos, né O evento Não reparei legal, tá Galera Não reparei legal Mas acho que o evento De destruir a bomba É com destruidor de mundos Agora não sei Se é destruidor de mundos Ou com o Léo Fiquei na dúvida, rapaziada Deixa aí nos comentários O que vocês acham aí Vocês lembram, né Galera Tá deixando nos comentários Quer ver quem tá Acompanhando legal A série, galera Isso aí, ó Galera Isso aí, ó Boa Pega ele Boa Já destruímos o puto ali, galera Já destruímos o puto ali Destruímos o outro É isso aí, ó Ah é? Ah é? Eu vou te pegar Eu vou te pegar por aqui, ó Ó Correu, viu, galera? Correu Caímos, caímos, caímos aqui, ó Vamos pegar esse barco dos putos aqui, ó Isso aí, garoto Isso aí, ó Ah é, seu puto Toma Caraca, a gente destrói mesmo, mano A gente não perdoa, né, galera? A gente não perdoa, não Vambora Desce tudo aqui, ó Já destruímos o puto ali Que eu nem vi que era O Submarino, né? O Submarino aqui, ó Desce aqui Vamos pegar aqui, ó Aqui deve ter o... Ih, eu queria pegar o meu personagem, né, cara? Queria pegar o meu robozinho ali Ih, rapaz Já tá zerado aqui? Que isso, hein? Vambora Vambora, vambora, galera Vambora Tá acabando a vida Boa Isso aí, garoto Isso aí, ó Pega a rebomba todinha aí, galera Pega a rebomba todinha aí Porque a gente aqui é do mal Ó Boa Quebra aí Ih 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 Aí sim, mano Daí febre de ouro aqui, galera Febre de ouro aqui, ó Ó Beleza, show Contra a correntesa aqui Vamos pegando todo mundo que tem direito aqui, galera Vamos pegando todo mundo A rebomba era pra ficar dourada, né? Se a rebomba ficar dourada ia ser top, né, cara? Deixa eu que melhorar isso, né? Putz Imagina a rebomba dourada também Mostrar que a gente ia fazer aqui, galera Ó Pega geral Pega geral Cardumizão boladão Isso aí, tubi Isso aí Cardumizão boladão Boa, garoto Cadê? Vambora Desce direto ali, ó Isso Caraca, mano Pressão milha e deu uma crescida agora Estamos no nível 5, galera Nível 5 Ih Rau, caraca Ih Rau, caraca Aqui não tem Ria Rá, não Aqui Pega aí, ó Rá Rá Toma Rá aí, seu puto Toma Rá Beleza, show Pega aí, ó Vambora aqui, ó Vamos ver se tem coisa pra cá Não tem Rá, moleque Agora tu não sai, não Agora tu não sai, não Aviãozinho Saiu Vambora Desce aí, tuba Desce aí Beleza Pega esses mergulhadores da safada aqui, ó Vambora Pega tudo aí Vambora, Léo Pega o Ted Pega a joia Boa, garoto 5 joias Não, 6 joias Já pegamos 6 joias na brincadeira aqui, hein, galera Já pegamos 6 joias na brincadeira aqui, ó Isso aqui é muito bom, mano Isso aqui é muito bom Porque Joia é joia, né, galera Joia é joia Eu tô pensando em fazer um vídeo Mais tarde de como eu consigo comprar as paradas aqui, cara Porque eu sei que tem muita gente que não sabe, né Tem muita gente que não sabe como que compra as joias Beleza Deixa nos comentários quem quer, galera Deixa nos comentários quem quer aí Beleza Isso aí, ó Boa Opa Que isso, hein Explode ele, porra Explode as pedregulhão aqui Vamos descer, tuba Vamos descer aqui, ó Boa, 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 boa Vamos pegar os putos que tem aqui embaixo aqui Vambora Isso aí, ó Lago nessa a gente não pega Mas ele pega a gente A gente não pega Mas ele pega a gente Mas vou vir aqui te sacudir, galera Vou vir te sacudir, seu puto Porque a gente aqui é do mal A gente não aceita apanhar, não, mano A gente não aceita apanhar, não Vamos lá Vamos lá, leozão Isso aí, moleque Isso aí, ó Boa, olha lá Eu falei que ia te buscar Eu falei que ia te buscar É agora, parceiro É agora Toma Vocês viram isso? Pega aí, ó Garoto Pega Ah, moleque Porra Foi difícil pegar ali, hein, galera Foi difícil pegar ali Mas vamos lá Vamos subir Vambora Vamos meter o pé daqui Senão a gente vai morrer A gente ficou pequenininho de novo É a posição do mapa, tá É a posição aqui no oceano Aqui Aí a gente vai ficando gigante, né A gente vai ficando gigante aqui, ó Boa, garoto Boa Isso aí, garoto Pega todo mundo Pega todo mundo, leozão Vambora, moleque Ih, olha isso Ah, moleque Tem uma passagem aqui embaixo? Não sei, cara Tem uma passagem aqui embaixo Aqui, ó Vamos ver Vambora, vambora Não tem uma passagem aqui embaixo, não Aqui tá bloqueado Aqui tá bloqueada a passagem aqui, ó Vambora Desce direto aí Isso aí A gente pelo menos pega todo mundo aqui Beleza Show Pega ele Pega o quadro dele aí, ó Show A gente aqui é do mal A gente aqui é do mal Vamos lá Sobe Sobe direto Vambora, filhão Vambora, filhão Vambora Isso aí, ó Pega tudo Pega tudo Pega tudo O couro vai comer bonito, hein, galera O couro vai comer Isso aí, garoto Isso aí, ó Vambora Vambora Ih Boa Isso aí, ó Já pegamos Já pegamos Vamos descer Dá pra descer aqui? Se der pra descer aqui A gente vai descer aqui, rapaziada Se der pra descer aqui A gente vai descer aqui Direto aqui, ó Ah, já sei, galera Já sei onde que desce Já sei, lembrei Não é aqui, ó Não é aqui É na outra passagem, mano É na outra Vambora Isso aí, ó Galoto Isso aí, ó Isso aqui que desce Vai pegando todo mundo Vai pegando todo mundo Porque a gente aqui é do mal Pega o Lagunesse A gente não pega o Lagunesse Mas o Lagunesse pega a gente A gente esquece desse detalhe não, hein, rapaziada Não esquece desse detalhe não Beleza Show de bola Desce aí Isso aí, ó É aqui a descida do mal Vambora Caraca, ele ficou muito bonito, cara Muito bem bolado aqui A bichinha aqui, cara Show de bola Eu curti demais Se você curtiu Peguei o Léo, galera Peguei o Léo Não viu o Godzilla aqui ainda Peguei a dentadura da vovó, hein, galera Peguei a dentadura da vovó Beleza Show Aqui essas paradas não abalam a gente, né, galera Que a gente tá com esse Cara, é impressionante Esse nosso mascote, cara Esse nosso mascote é o melhor de todos, cara É o melhor de todos Tu não cai na bomba Tu não cai no bagulho do vulcão aqui Tu não cai em lugar nenhum, mano Tu não cai em lugar nenhum Isso aí, ó Vambora Vamos descendo aí, Léo Vamos descendo aí Tá morrendo? Tá morrendo? Tá mortinho? Vamos pegando tudo que tem direito, galera Vamos pegando tudo que tem direito aqui, ó Pega eles aí, ó Boa Desce, tuba Desce, ó Viu? Ó, tem até joinha aqui, hein Joinha não Ouro, né Ouro Caixinha de ouro Boa Pega aí, ó Pegar tudo, né, galera Pegar tudo aqui, ó Isso, garoto Isso aí, ó Nada queima a gente Nada queima a gente Então a gente vai pegando tudo que tem direito aqui Vai limpando o oceano todinho aqui Nas profundeiras aí, ó Boa, garoto Pega aí, ó A cebolinha Aqui já não tem mais passagem Vamos subir, né, galera Vamos subir Se tem passagem aqui Não tem, rapaziada Não tem, ó Só se Só se for aqui, hein Só se a passagem for por aqui, hein Vamos ver E tem que voltar, galera Não tem passagem pra cá, não, hein Tem passagem pra cá, não Não tem que voltar aqui, ó Vamos ver se a gente consegue subir Ah, aqui tem Aqui tem Aqui tem, beleza Show de bola Léo destrói tudo Léo destrói tudo Opa, opa, opa Caraca Ah, moleque Pensei que ele ia me matar Deu aquela travada Eu falei Me matou Não acredito nisso Boa, caraca Olha quanto peixe tem aqui, galera Olha, tubarão branco Ih, a porra toda, galera A porra toda Pega aí, tuba Pega aí, ó Boa, boa Ah, moleque Aí sim Léo maravilha Nós gostamos de você É, moleque Pega o seu bocarra Boa, garoto Boa Isso aí, ó Vambora Só falta a gente pegar Moby Dick E... O Godzilla, certo? Aí a gente encerra Nosso vídeo Se a gente pegar ele A gente encerra nosso vídeo Tá maneiro? Vambora Godzilla e a Moby Dick Godzilla e a Moby Dick Vambora aqui, beleza Show de bola Passa aqui, ó Quebra aí, ó Vou nem quebrar essa parada aqui, galera Vou nem quebrar essa parada aqui, ó É, Godzilla Moby Dick Já peguei Agora só falta o Godzilla, galera Agora só falta o Godzilla Pra gente ser o brabo Pra gente ser o brabo Só falta o Godzilla aí, ó Boa, garoto Pega tudo aí, ó Pega tudo aí, beleza Show de bola Com essas skins aqui A gente vai conseguir fazer As nossas missões melhores, né, cara? Isso é certeza, né? Boa, rapaziada Tá top, hein? Tá top demais Vambora Pega aí, ó Ó Vamos subir aqui, ó Vamos subir aqui, ó Vamos ver se tem coisa pra cá, hein? Vamos ver se tem coisa pra cá Olha lá, ó Tem um caixotinho, viu? Aí, ó Pegamos todos os caixotinhos do jogo Graças Às skins dos heróis Vambora, moleque Vambora Ah, moleque Falta só o Godzilla Pega o Godzilla A gente encerra Vambora Pega geral Pega geral Isso aí, tubo Isso aí, ó Vambora Cadê o God? Cadê o God? Vem pro papai, God Vem pro papai Não foge, não Caraca, moleque E agora Se o Godzilla matar a gente Eu encerro também Beleza? Combinada Dessa forma Vambora, galera Vambora Puro vai comer Puro vai comer Opa, opa Irrá Irrá o caraca Irrá o caraca Aqui não tem irrá não Daqui é morte Irrá Boa, peguei os dois aí, galera Peguei os dois aí Vamos subir pra ver se a gente consegue Eu vi deixar a gema pra trás, galera Deixar a gema pra trás Beleza, show Show de bola Vamos ver se a gente consegue pegar ele Vamos ver Peguei o cara de... Ó, não veio... Caraca, não veio o Godzilla, galera Caraca, ele é rápido, hein, galera Ele é rápido, hein Ó, seu bocarra Godzilla tá aqui Com certeza Ele tá aqui, ó Tubarão aqui Branco aqui, ó Não, acho que era o Megalodon Aquele ali, hein, galera Peguei outro malandro Peguei o cara de... Cara de... O peixe cara de gente, mano Peguei geral agora O peixe cara de gente e tudo Beleza, show de bola Vai vir mais febre de ouro? Será? Ah, moleque Cadê ele? Cadê o God? Cadê o God? Vamos pegar ele, moleque Vamos lá Vamos quebrando tudo aí Quebra Quebra Cara, o Godzilla sumiu? Peguei o de foguinho aqui, ó Rapaziada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos passando aqui, galera Vamos passando aqui, ó Peguei ele Ah, moleque Cadê? Sobe aí, rapaziada Vamos, vamos, vamos Vamos destruir todo mundo Destrói Destrói o robô Cá, moleque Destrói todo mundo Destrói todo mundo Isso aí, ó Cadê o avião? Opa, opa, opa Vem, puto Aqui é o tuba Ah, 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 moleque Pega Caraca, travou Vamos, vamos, vamos Pega todo mundo Peguei até o... Oh, moleque Olha isso, galera Olha isso Passando direto Vambora Vambora Destrói tudo, galera Destrói geral Destrói geral Destrói geral Boa, vamos lá no finalzão, galera Vamos lá no finalzão Porque a gente aqui é brabo A gente aqui é brabo Isso aí, garoto Isso aí, ó Vai, 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 vai Filhão, vai Vai que tu consegue De bocão aberto, mano De bocão aberto Olha isso Ah, parceiro Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui